Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição. Beleza galerinha do YouTube, bem vindo aqui com a terceira parte deste detonado de Spinter Cell 3, Caustary. Então galera, depois de alguns dias sem vídeo, eu não gravei, atrasou muitos vídeos de outras séries, quadros e tudo mais no canal. Exatamente porque eu estou com uma gripe muito forte, também com muita dor de dente, então estava difícil para mim, então não estava conseguindo, para a gente fazer nada, muito menos narrar. Então eu estou quase recuperado agora, então vamos prosseguir aqui com a nossa série de Spinter Cell 3. Então agora vou fazer mais uma missão aí, a terceira missão com o Sam Fisher, então vamos iniciar. Então galera, agora o próximo nível, a próxima missão do Sam Fisher será no Panamá, missão se chama Banf. Onde o Sam Fisher tem que arrombar um cofre de total segurança, segurança máxima, com muitos guardas, com muitas câmeras, com muitos laser, cara, vocês não tem ideia como é seguro esse aqui. Mas para o Sam Fisher, para o Sam Fisher, nada é impossível, com toda a tecnologia, todo o treinamento que eles tem, né. E o Sam Fisher consegue romper qualquer barreira, mas não será nada fácil, né. Muita segurança, tem alarmes e tudo mais. Então o Sam Fisher tem que roubar, arrombar esse cofre muito seguro desse banco, onde tem informações muito importantes sobre massa. Essa informação vai evitar com que os Estados Unidos sejam atacados, né, que aconteça uma terceira guerra mundial. Então vamos lá, vamos começar a missão aqui. A espera de uma resposta do governo norte-coreano, Long Dan urge as partes a reunir-se em uma mesa de negociação. Temos uma resposta do almirante Toshiro Otomo, de as FAD japonesas. Pese aos esforços do embajador, nada mudou. O povo japonês deve resistir a perseguição. E a humilhação, mas muito pronto, chegará o dia em que... Ei, ouviu o que nos deixas. Vuelves ao Panamá? Sinto que tenho que deixá-lo, senhor. Temos que dar alguns cabos sueltos. Antes de voltar. Bom, se estás de volta para o 4 de julho, vai saber o que é uma boa festa a bordo. Espero não perdermela. Ó, pode ver. Então, o banco no Panamá está envolvido nas operações de tráfico de armas de Lacerda. Que tem facilitado o negócio com Lacerda e seus aliados. Você deve descobrir quem pediu ao banco para pagar Lacerda para organizar o sequestro de Morgant. Que já foi morto aí na primeira missão, né? Fischer, as armas de Lacerda foram compras por alguém usando a Panamanian offshore bank as proxy. I want to take a peek inside their records. Unfortunately, it's not as simple as that. This op can't look like a U.S. intelligence gig. So, to cover it up, you'll need to crack the bank's vault and lift some bearer bonds. Property of the French government. Ó, preciso ver, né? Ó, preciso ver, né? É, tá falando que esse disco rígido, que tem essas informações importantíssimas, está guardada, muito bem guardada, né? Você já foi numa banca antes, você foi parte de uma equipe de cia-rading da CIA que entrou em 89, procurando por alguns dos drogas de drogas de Noriega. A maioria das inteligências que temos na banca, na verdade, vem da sua casa. Lasers, sensores, movimentos, portas blindadas, câmeras. E em 89, né, que foi o ano que o Sam Fisher foi lá, não tinha toda essa tecnologia, né? Quando tinha segurança. Nós também contatamos um especialista para ajudar a crack a vault. Esse especialista sou o tartaruga. Eu não sei quem você é ou o que eu te ajudarei, além disso, é melhor do que estirar no cia-rading do Marcel. Ah, sim, você tem que enfrentar alguns armazenados com a CIA. Bem, eu tenho um bom trabalho, mas eu vou te dizer para o trabalho de cinco meninos. Farni diz, ele é também um grande hacker. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Vamos lá, entre no banco. Toma. Toma. Sim. Com certeza. Nada de graça, né, filho? Sabe disso. Vou pegar esse cara aqui e matar esse. Vou colocar a visão. Nossa, certeira, hein? Dê-me algo sobre os sistemas de segurança. Ok. Nós temos sensores de movimento aqui, novo instalado. Sensores de movimento? Sim. Eles acolam as luzes. Oh. Não acolam. Só luzes. Como... Fisher. Eu acolamos o seu op-sat com a inteligência que você e sua equipe gathered em 1989. Ah, a memórias. Sim. Dizendo do seu relatório, parece que foi bastante uma vacação. Foi, na verdade. Eu passei a parte do resto daquele ano dormindo na rua entre Bagdad e Kuwait. Oh, bem. Se é uma consolação, eu tive um bom ano também. O que? Você não estava trabalhando para o governo durante a guerra? Não. Eu estava em 10º. Oh. Certo. Yuck. No vídeo, na missão passada, foi onde descobrimos, né? Deixa eu acionar aqui, oh. Para ligar uma água ali, vai chamar a atenção do guarda dele. A gente vai ver o que aconteceu ali. Deixa eu matar ele primeiro aqui. Ah, é água fresca. Que delícia, velho. Depois eu já pego esse cara. Então, é... Na missão passada, onde descobrimos, né? Que tem essa informação, tem esse disco rígido, dentro do banco, no cofre. Por isso que enviaram o Sunfish para cá. Para o Panamá. Ah, tem até uma estátua aqui, mas uma mulher, feita de fora. Eu, hein. Esses caras são bem tarados. Então, a gente pode desligar a luz aqui, oh. Vindo aqui. Ali tem uma sala de segurança, que eu posso estar... Deixa eu ver daqui. Matando o guarda ali. Aqui tem uma câmera. Deixa eu ver se... Olha, ela tá ali, oh. Desativa ela. Deixa eu chamar a atenção. Deixa eu dar um tiro aqui, oh. Ah, não. Me dá. Dá um tiro na porta, o manézão vai vir aqui. Então, talvez eu pego ele. Porque se eu abrir esta porta, o guarda que tá ali vai me ver, né? A pessoa, o Sunfish ainda tá num banco desse, bem seguro. O guarda pra todo lado. Laser. Câmera. Tem tudo aqui. Não, não. Isso é o colmo. Me niego a trabalhar assim. Vem logo. Vai destruçar. Morre, de graça. Tem outra câmera ali, oh. Eu tenho que desativar ela, oh. Posso apagar as luzes aqui também, pra evitar. É bom apagar, né? Caramba. Apagar outra. Já era. Aqui tá, tem alguns e-mails. Esses e-mails, é um polonês, que é um nome bem difícil de falar, que ele tá enviando. Ó, 3624, é um dos códigos que eu... É... Não sei quem passou, mas as cabines seguran as no primeiro andar. Tem o mesmo código, 3624. Vou guardar esses códigos aqui, que tem as câmeras. Viz o lancer. Com a luz apagada, a câmera não consegue me detectar, né? E se a detectar, vai acionar um alarme. São três alarmes no total. Estão no escuro, fica mais de boa, né? Tem o máximo de cuidado possível com as câmeras. Aqui tem outro aqui, oh. Tá. Estou desativando temporariamente, né? Temporariamente. Essa porta aqui não se abre por esse lado, só pelo lado de dentro, né? Eu vou usar depois... Ah, porque não dá pra mim. Fischer, eu tenho uma cópia de uma ordem de trabalho aqui, que o banco aprovou com a sua empresa de insurgência. Diz que as portas do domínio sobre o lobby estão magneticamente fechadas. Vê se você pode encontrar um breaker ou uma caixa de junção aqui, e poderá os fechados. Então, olha, por ali, por baixo, não tem como entrar, porque a porta tá blindada, né? Tem como me arrombar a porta ali. Então, os itens estão por aqui. Pra entrar por aqui, eu vou ter que entrar nessa sala aqui. Ah, eu vou arrombar, mas é rápido. Adoro arrombar a porta. Pé de cabra. Aí, eu vou ligar ali. Tem que entrar ali. As escolas estão no vento. Ei, espera um minuto. Power spike. A lobby. Parece que um láser que veio online. Ei, láser. Láser são tão... 90s? Eu ia dizer 70s. Pô, por favor, me deixe sentir velho. Tem uma notícia para você, Sam. Você é velho. Você vai passar por os passos que você vai chegar dentro da caixa. Be patient com ele. Oh, ele é um desses. Qual é ele então? Tá. Está funcionando. Eu estou aqui. Você já foi registrado? Qualquer. Escute, esse é o Maceio Wells 88. Cada um é único. Você quer ter uma cobertura na caixa. A primeira coisa que você precisa fazer é autorizar uma abertura. Como eu faço isso? O presidente do banco e o treinador cada um vão ter uma autorização de abertura no seu ofício. Há outra em uma oficina de segurança. Você precisa desativar os três. Ok. Eu tenho que desativar três acessos de segurança. Ó, se encostar nesse laser vai tocar o alarme. Então tem que fazer. Tem que usar esse escaneador. Apertar e desativar os lasers. Ó, desativei tudo. Posso usar qualquer um desses três computadores aqui. Ó, e para entrar aqui mais facilmente, o ideal é usar a retina desse guarda aqui. Ele está roncando aqui, ó. O cara está roncando, velho. Pelo amor de Deus. Então, vou tentar pegar ele. Para ficar mais fácil de... Abrir aqui, né. Agarro ele. Por quê? Tem como hackear, mas é bem chato de fazer. Depois eu vou mostrar para vocês como que hackeia. Então, eu já mato ele aqui. Já era. Então, eu posso tanto ir pelo lado esquerdo, quanto pelo lado direito. Primeiro eu vou para o lado direito. E depois eu vou ter que vir aqui mesmo, de qualquer maneira. Mais para frente. Vou apagar essa luz aqui. Para a câmera não me pegar, né. Cara, esse jogo aqui é muito excepcional, cara. Não tem nem o que falar. As missões são ultra secretas, né. Bem foda. Vou agarrar esse cara aqui. Aqui ele. Não vou matar, porque... Eu tenho que interrogar ele para descobrir a senha ali. Já mato esse cara aqui. Vou pegar ele agora. Muita calma. Ele está bem distraído ali, né. Ele é tonto, né. Arregla isto, Paco. Arregla o outro. Isto está roto. Isto está sucio. Sempre como um esclavo. Reparando o que os demais estranham. E recogendo o que ensuciam. Se não quer ser escravo, o tonto se mata, cara. Interroga ele. Quem é você? O que você quer? Eu queria agradecer você por fixar o padrão na porta. Claro. Ok, sim. Isso, Paco. Sempre fazendo o trabalho da perda. Você quer me contar o código agora? Claro. Por que não? É 8645. Você quer que eu escreva? Não. Tudo bem. Obrigado por ter passado essa informação. E agora morra. Aqui tem uma sala. Estava trocando ideia, né. Em Panamá não há osos. Talvez tenha escapado do sol. Você está tonto. Era muito grande para ser uma rata. 36 e 24 o código da porta. 36 e 24. Então, para pegar esses dois eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Granada de luz. Jogar neles. Já pega um. Pega outro. Dá ela. Eu também fiquei tonto, né. Jogar nas flechas nele. Vamos lá. Embaixador dos Chinês dos Estados Unidos regressou ao seu país para assistir a uma reunião de gente que tentará trazer delegados dos Estados Unidos. Asiáticos para medo de negociação. Então, fase de negociação, conflito, né. Como falei no primeiro vídeo. Japão e Estados Unidos estão unidos para enfrentar Coreia do Norte e Coreia do Sul e China. Vou apagar aqui essa luz. Caramba. Apaga a luz, caramba. Isso. Olha. Câmera de segurança para o outro lado. E também, ó. Os caras usam AMD, cara. Processadores AMD. Não usou Intel, né. Engraçado isso. Deixa eu apagar essa luz aqui. Calma aí. Vamos levar aquele cara ali. Aqui vai ter um guarda ali. Aqui vai ter uma câmera. Aqui vai ter uma câmera. valeu. Chama a atenção do outro lado. Deixa eu pegar aqui. Vou tentar matar ele. E você não pode viver para sempre, né Otávio? Então fica na sua aí. Deixar o corpo de escondido. Vou tentar passar sem tocar nenhuma vez ou não. Vai ser difícil, mas vou tentar. Então, eu vou ver se vai ficar muito longo Dessa missão, se não ficar... Se ficar muito longo, vou dividir em dois vídeos. Na parte 3 e na parte 4 do detonado. Então, o código para o BCC aqui é 8645. Porque eu interroguei o malucão aqui. Estava trabalhando a manutenção. Eu fui lá e interroguei ele. Autorizo o acesso para camas blindadas pelos terminais das 3 salas. São 3 salas. Essa vai ser a primeira, que vai ser essa daqui. Habilitar acesso. Faltam mais duas. Vou procurar o armário. Zerkydzi. É exatamente o que eu não queria ver. Zerkydzi. É algum tipo de carne seco? Provavelmente o melhor teórico computacional do mundo. Ele trabalhou com o Morgan Holt no Project Watson. Onde é que ele está saindo da sua neta. Parece um cara ruim para mim. É um homem de respeito. Ele é um polonês que é o maior hacker do mundo. O cara faz tudo, mano. Não sei se eu posso imaginar. Aqui tem um... Aqui é o Claudio, né? Aqui é o seguinte. Essa porta vai se abrir futuramente. Não agora. Então vamos seguir. Então... Aqui é o seguinte. Essa porta é para eu voltar depois para o começo, né? Vamos usar agora. Essa aqui eu vou estar arrombando ela. Para eu cortar caminho e sair no banheiro. Através desse adulto aqui. Então... Mas pode... Quem vê notícia aí, né? Sabe que está tendo muitos assaltos a pau forte, a banco. Mas normalmente esse cara faz isso em bando, né? Dez pessoas até mais. Bem armadas. E o Southfisher não, cara. Ele pode fazer o que está fazendo aqui sozinho. Apenas com as suas tecnologias. Com os seus recursos. Técnicos. Habilidade. E... Nossa. Tem um maldito ali. Deixa eu chamar a atenção nisso. É. Acabou de ir no banheiro o cara, né? Entendeu que a gente pegou ele. A pena com a sua visão noturna e as suas tecnologias. Apenas uma pessoa pode fazer tanta coisa, né? Deixa eu desligar aqui. Estão trocando ideia ali. Não se esqueça. É o seguinte. Quebrar a luz aqui. Chama atenção ganhando esse vinho aqui. Maldita luz. Cala sua boca, cara. Vem se eu morro de uma vez. Vem se eu morro de uma vez. Não se esqueça. Não. Então não são visões. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. Então não são visões. Não. Deixa eu dar o cara. Demorda. Lá. Muito bem. Tinha algum de mim. Não tem um um. Seu otário. Toma ai. Vai roubar o tamanho lá. Pule a porta. Corta a porta, vai Otávio! Muda a moda o caramba Tá morto Tá fudido Toma Estou infeliz Normalmente tem uma cena bem engraçada Os caras vêm dar um mijão aqui Só que dessa vez não deu pra mim fazer isso Vou ativar aqui 36, 24 Caramba 36, 24 Acho que está fazendo um vídeo só Essa missão Aqui vai ter Como descobrir mais uma senha Presidente Cachorro Falado Cachorro Falador Quarto ano do grande prêmio Nossa Aqui ó 23,06 Quase que eu vou usar lá em cima Eu vou olhar o tempo aqui Se qualquer coisa Eu divido em duas partes Vai ficar muito longo né Não quero fazer vídeo mais longo não Eu acho que dá sim Parece que mais lasers em frente, Sam Esse todo lugar está cantando com fotões Há um guarda que parece estar caminhando aqui Não tem problema Talvez ele tenha algum tipo de beacon Fique perto e você pode ficar em sua luz eletrônica Aqui é o seguinte Pode ver que Para os guerrilheiros O laser Ele é desacionado né Ó Então vamos usar o corpo dele para desativar os lasers Tá vendo Não há necessidade de desativar Através do computador Que é bem mais difícil Então desativei todos aqui Já mato aí Já mato aí Desmaiado não Vou desmaiar né Ha Ha São que isso é foda velho Toma atenção do outro soldado aqui ó Posso usar ele também ó Posso usar ele também ó Quebrar aqui Posso tomar atenção dele Agora não dá para me passar ó Porque ele não está aqui né Mas posso usar o corpo desse aqui ó Tanto faz Posso usar o corpo de qualquer um ó Tentando com ele ó Já está passando ó Tentando com ele ó Tentando com ele ó Já está passando ó Tentando com ele ó Dei ver quem não me viu aqui Vamos matar esse cara aqui logo Vamos matar esse cara aqui logo Nossa que delícia Olha como esse cara morreu mano Vamos na nuca, mano Bem levado, bem servido mesmo Ligar, desligar Apaga a luz aqui Vamos seguir Tomar cuidado com mais uma câmera que vai ter aqui, ó Desativar ela aqui Vou passar Aqui não tem nada de bom Então aqui é o mais importante Vou usar aquele código que eu vi lá embaixo 2306 Vamos lá 230 Acabaram esses dois aqui Então vou Já pegar minha canada de luz Chamar a atenção dele Calma, você não precisa usar não uso Só veio um e o outro não veio Não precisa usar não É, dessa vez tem um só, normalmente tem dois caras aqui Mas esse aqui eu vou matar Só veio um mesmo Morre Vou acionar o computador aqui Acesso e segurança Então galera Eu tenho que deixar o número exatamente como está aqui Tem que hackear Consegui Tem que estar exatamente igual Do lado Eu tenho que escolher o igual A mesma sequência Eu vou ativar a câmera Arquivo de segurança Vou ativar o ventilador Sala Chama a atenção de um cara Ele que era para estar aqui com o outro Às vezes ele está, às vezes não Meio repetido Vou pegar aqui a pistola Se não Então o cara está vindo aqui Olha a estratégia que eu vou arrumar aqui A gente pula aqui Se o peixe fica assim As pernas abertas O otário vem passar aqui E eu caio em cima dele Ele desmaia, né Na verdade ele morre Ah, ele está morto Deixa eu esquecer de alguma coisa aqui, né Deixa eu confirmar Tem certinho A habilitar o acesso A habilitei esse, agora falta mais um só 34,90 Vou dar só mais um para mim Chegar até o cofre, né Aquele computador ali não tem nada Pode ficar tranquilo Fogueirinha boa aqui, né Está frio, né Caramba, cá Aqui está, ó Terceiro e último Obrigado Essa é a autorização fechada A caixa do vault Deve estar abrindo enquanto falamos Ótimo Só dentro da caixa Há 4 vaults Com as bocas de segurança Você abriu aqui, ó Vamos para cá Sam, é Will Turtel disse que uma dessas caixas tinha algum equipamento Dez vinte e quatro Então, vamos ver, está aqui ó Dez vinte e quatro Aqui ó Abre a caixa Pega E pega Cuidado com essa caixa O que é tudo isso? Os caras são para o vault E a outra coisa para mim, Bob É um telemetrico Um telemetrico É um explosivo, né Usar o computador Não tem nada aqui Os caras são fãs da AMD, né Todo jeito Descer até o cofre E instalar aqui E instalar aqui Isso é o que é o telemetrico Exatamente Isso traz seus movimentos em uma caixa E mimica-los na outra caixa Realmente Vocês mostram algumas coisas Aqui e aqui ó Certo Agora, uma vez que você tem a sensação Para cada caixa Você tem que esperar um segundo Para o telemetrico Para se encaixar Uma vez que se encaixar Bob, seu tio Você pode escolher o caixa E ir para o próximo Não tenta escolher uma caixa Antes de se encaixar Ou você tem que restaurar Então, é o seguinte Ó Eu tenho que apertar aqui o certo Calma aí Calma aí Vou buscar certinho aqui É, não está dando para ver aqui Não sei o que está acontecendo Pera aí Caramba, o que aconteceu, cara É, não dá para ver ali É, não dá para ver ali É, deve ser algum defeito aí Da câmera Olha que eu ativo um, ó Eu tenho que esperar A luz vermelha ficar verde Isso aqui não está dando para ver a luz vermelha, né Olha que parada de piscar ali, ó Olha, vai ficar piscando ali embaixo, ó Olha a luz verde piscando Bem embaixo Vai ficar parada de piscar Eu aperto de novo Senão volta desde o começo, né Beleza Ae Agora sim Agora coloque os cargos sobre os pinos principais Coloca tudo em lugar Bem, eu tenho certeza que você pode descobrir isso Vou sair de perto E acionar Ah, era Ah, é tipo um explosivo, né É um acionador Sam, vá lá e encontre esses hard drives Essa ficha é foda, hein Também com a ajuda de seus amigos, né Da Two Jackson Que é uma grande companhia de segurança nacional dos Estados Unidos Eu tenho fragmentos de uma mensagem aqui de alguém chamado Dvorak O Echelon não tem um fio nisso Espera Isso é estranho O que? Os mensagens deletados Eles são 512 encryptados Eu não vejo 512 desde o Philip Maas Eu mathei Maas fora de vários Maas Eu lembro E é confirmado Então essa é uma pessoa com acesso a algumas informações que classificadas Sir Casey? Isso é uma possibilidade assustadora Nossa, é foda, hein Apagar as luzes Caixa Abrir caixa Beleza Abrir caixa Vamos abrir aqui, ó A gente pega o objeto Bom trabalho, Fisher Agora toda a missão vai parecer como um robber Eles nunca sabem porque nós estávamos aqui Nunca mesmo Vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos embora Agora vou ter que voltar desde o começo Para passar a missão Agora vou ter que voltar desde o começo Para passar a missão Eu já passei sobre a porta Que eu tinha falado Lá que é aqui Cara, é bem intenso Bem intenso Exatamente aqui Da era As câmeras estão mortas, né Morreu todas as câmeras Bora, bora Vou passar essa missão Lembra que eu já matei todo mundo aqui, né Fui de boa Deixa eu pegar uma água E chegar até a estação Que é aqui, ó Ae Então é isso, galera Chegou ao fim Mais uma missão Aqui Dessa vez Essa missão foi no Panamá Onde eu só fiz Tinha que entrar nesse banco Para roubar informações Que está muito bem guardadas Então chegou ao fim Aqui a terceira parte Deixei do canal de Spinter Cell 3 Espero que tenham curtido Dê um joinha Favorito E compartilhe nas redes sociais Para me ajudar na divulgação Do vídeo do canal Se inscreva no canal Se tem gostado do conteúdo Para ficar diariamente Atualizado nas postagens dos vídeos Então, galera Até a próxima parte A parte 4 E como eu sempre digo Fui!